Nessa quinta-feira, dia 21, é comemorado o Dia da Árvore. Nós estamos agora com o Secretário de Meio Ambiente de Americana, Fábio Renato de Oliveira, para conversar um pouco sobre essa data tão importante. Secretário, muito obrigada por nos receber aqui. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre as principais áreas verdes daqui de Americana. Boa tarde, Nayara. Todo mundo, todo dia. É um prazer receber vocês aqui no dia especial. Que é o Dia Mundial da Árvore, 21 de setembro. Conforme você falou, nós temos algumas áreas verdes em Americana. São esses fragmentos de matas que nós temos que sempre preservar. E notando que a Americana está bem adensada. Nós temos essa questão do urbanismo que nós temos, denso dessa cidade de Americana. E todo o fragamento de mata, todo o jardim, toda a praça, toda a árvore, mesmo no singular, ela é de extrema importância para o nosso município. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do meio ambiente. A gente sabe que o mundo inteiro tem enfrentado o aquecimento global e uma crise climática. De que forma as árvores podem contribuir com a melhora? Eu acho que é o papel principal para que a gente consiga transformar a questão ambiental que a gente tem vivido. É, é só uma questão mundial, né? Então, realmente, esse é crescimento global, cada mês mais forte. E as árvores, elas têm importância fundamental nessa questão. Falando um pouco no município de Americana, você andando entre bairros, você percebe que, de repente, um bairro parece que é mais ameno a temperatura do que o outro. Se você prestar atenção, você pode ver que é a densidade das árvores que existem nesse bairro. Quanto mais árvores tiver, mais a gente consegue fazer essa troca desse clima ameno que a temperatura que a árvore consegue oferecer para nós, nossos seres humanos. E nós, seres humanos, com a natureza, somos parte da natureza, temos que cuidar muito bem da árvore. A receita disso é plantar, plantar e plantar. Mas como assim? Em qualquer lugar? Não. Existe um planejamento, e nós, da Secretaria do Meio Ambiente, oferecemos toda a capacitação técnica para que isso aconteça, de quando você for plantar a árvore na frente do imóvel, na frente da sua casa, na testada da sua casa, nós estamos à disposição para orientar até ceder uma muda apropriada para o calçamento. Se na frente da sua casa tem a fiação em cima, é um tipo de árvore, como que ela é plantada, como ela é cuidada, qual que é o espaço árvore que ela precisa ter dentro do calçamento para que ela receba a hidratação, os seus nutrientes, os cuidados necessários. Então, isso daí, a Secretaria do Meio Ambiente está à disposição para que faça um bom plantio, né? E com isso daí, com mais árvores plantadas e bem cuidadas, a Americana com certeza vai ter um clima mais agradável. E falando em clima agradável, em Americana, uma das principais áreas verdes que a gente tem aqui, entre tantas outras, é o Jardim Botânico. Queria que você falasse um pouco do trabalho feito no Jardim Botânico e como esse ambiente contribui também com a população americanense. O Jardim Botânico é um cartão postal que nós temos, um orgulho para os americanenses, né? Ele leva o nome do ex-prefeito Carrol Meneghel, né? Saudoso Carrol Meneghel. E ele está para completar 39 anos, né? Nós temos aqui no final da Avenida Brasil, ele é junto com o Parque Ecológico, nós somos separados só por uma questão de um cercamento, né? Que é o Parque Ecológico na questão do zoo, né? E o Jardim Botânico, a gente tem uma grande variedade de árvores plantadas, a Americana tem o bioma de mata atlântica misto com cerrado. Ali essas árvores vão estar compondo o nosso Jardim Botânico. Uma área muito agradável, muito bem arborizada, onde que os americanenses podem fazer sua caminhada, podem sentar embaixo de um banco, embaixo de uma árvore e relaxar-se ao seu momento de paz. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância dessa data de hoje para a conscientização da população, do plantio, das árvores, do cuidado com essas questões ambientais, não só para a nossa geração, mas para as próximas que vêm também por aí, né? É, com toda certeza, né? A árvore é vida, né? Hoje mesmo, logo pela manhã, o prefeito Chico Sardelli, o vice-o de Demac, nós tivemos na Avenida Joconda Sibim, na praça, onde que a Edna, a dação e sementinhas, a gente inaugurou o cantinho da leitura, né? Juntamente com as crianças e a educação ambiental, né? Educação ambiental é o alicerce de estudo. Lá nós explicamos o quanto é importante uma árvore, o quanto ela é significativa para nós. Resumindo, a árvore é a vida, a árvore gera oxigênio, né? Nosso, é, essencial para nossas vidas, né? Ela faz essa troca muito bem com o carbono que nós precisamos. E falando em educação ambiental, é, na Secretaria do Meio Ambiente, é a unidade que a gente trabalha junto com a Secretaria de Educação, passando essa mensagem para as crianças. E, automaticamente, elas levam para dentro da casa, né? Hoje, é o, comemoramos o dia da árvore, dia da árvore é todo dia, como no dia da natureza, né? Quando a gente fala assim, a semana do meio ambiente, a gente lembra, a gente coloca as coisas em pauta, né? Mas a natureza, as árvores, temos que comemorar a vida todo dia. Agora, para encerrar, eu queria que você deixasse um recado para a população de Americana nessa data tão importante. É, eu quero deixar aos americanenses aqui, a importância de a gente cuidar do nosso verde, das áreas verdes, né? A atenção que nós temos junto com as nossas árvores, que elas nos ajudam em muito, em todos os sentidos, né? Com a fauna também, né? Não só a flora, mas a fauna, que ela produz os alimentos para os nossos animais, né? Nossas vidas. E isso daí é para, não só para o momento de hoje presente, né? Mas para um futuro que a gente tem que preservar e dar uma continuidade. Então, é todo o povo americanense, todo o povo, né? É do mundo inteiro, né? A árvore é a vida, né? Então, feliz dia das árvores. Muito obrigada, secretário. Voltamos aos estúdios.